Olá, bem-vindos ao AgroJornal, uma bebida que combina com as grandes comemorações, com as festas de fim de ano e principalmente com a virada. Tem espumante aí na sua geladeira? Olha, não tenha preconceito com as marcas brasileiras, viu? Além de valorizar a produção nacional, os nossos espumantes são reconhecidos e premiados mundialmente. A produção brasileira de uvas em 2018 entra para a história como uma das melhores dos últimos tempos. As chuvas, as vezes o que ocorre durante a colheita das uvas, uma chuva constante em vários dias, ela é prejudicial. E se não ocorrer o inverso, então, menos chuva, mais horas de insolação e as uvas maturaram bem mais na vinheta, na parreira. Se o clima e o homem de cima ajudar a gente, o enorme só vai conduzir, ele não é milagroso. Mas a gente depende muito, muito do clima. Essa é a vina que há alguns anos chove demais, porém em 2018 pode ficar à nossa memória. Nós vamos dizer, sabe, alguns vinhos tintos depois de quatro, cinco anos. As vinícolas do Rio Grande do Sul comemoram a boa safra. 90% dos vinhos e espumantes brasileiros são produzidos no estado. Estamos no Vale dos Vinhedos, na Serra Gaúcha, entre os municípios de Bento Gonçalves, Garibaldi e Monte Bela do Sul. Esta foi a primeira região produtora do Brasil a terem em 2002 a indicação geográfica de procedência. E dez anos depois, em 2012, a indicação de origem. Essas classificações não só reconhecem a produção, a qualidade do processo, como ajudam a impulsionar a venda dos rótulos, atraindo compradores e visitantes. A Rota dos Vinhos, no Vale dos Vinhedos, recebe por ano mais de 400 mil turistas. A técnica veio com os imigrantes italianos, que chegaram por aqui no final do século XIX. Encontraram terra e clima ideais para a produção de uma variedade de uvas. Hoje deveria estar na nossa frente duas mil variedades de uvas, duas mil variedades de uvas identificadas. Então, dentro da Serra Gaúcha, aqui no Vale dos Vinhedos, trabalham muito com a variedade de chardonnay para nossos espumantes e a variedade de merlot. Na metade sul, que é distante daqui a 250 quilômetros, variedades novas que estão surgindo, como a Arina Anoa, Marcelão, Turiga Nacional, Vioner, Guibuxtra Mila. De cada dez garrafas produzidas nesta vinícola, sete são espumantes. Para ficar mais saborosa ainda, a bebida também precisa maturar. Ficar de boca para baixo, de um até cinco anos, nos métodos mais requintados de produção. Um espumante mais encorpado leva lá seus três, quatro, cinco anos, um mais leve é mais jovem. A paciência é importante porque a cada safra, a cada colheita, a gente vai ter uma característica única que vai fazer com que o tempo mude um pouco, com que a gente tenha que esperar a hora certa para cada vinho se expressar. Os espumantes brasileiros já conquistaram mais de 1.700 medalhas nos últimos dez anos, segundo o Instituto Brasileiro do Vinho. Na hora de brindar, dê preferência, valorize a produção nacional, já reconhecida mundialmente. E a produção nacional de vinhos e espumantes é o comentário de hoje do nosso especialista em agro, Eduardo Daer. Estamos nas vésperas do Natal. Seguramente na sua geladeira tem champanhe ou espumante ou mesmo vinho. É impressionante como o Brasil está consumindo cada vez mais esses produtos. Particularmente a espumante, a gente vê no varejo uma linearidade do consumo. Não fica só restrito a Natal e Réveillon. O consumo de espumante no último ano cresceu 10% no país. Mas o mais impressionante é que a exportação de espumante cresceu 60%, gerando 30% a mais de valor para essa produção típica do Rio Grande do Sul. Por que na Serra Gaúcha temos um excelente vinho e espumante? Porque lá você tem uma condição de clima que traz a umidade certa, a temperatura certa para a uva. E com isso você administra a acidez da bebida, aroma da bebida. É também fundamental que nas vinícolas tem um manejo adequado de produção. Nós passamos a dominar isso. O mercado está aberto para todos nós. Para se ter uma ideia, numa comparação só falando de vinho, no Brasil o consumo é de 1,8 litros per capita ano. E na Argentina, nossa vizinha, mais ao sul, é verdade que mais frio, o hábito fez com que eles consumissem 25 litros per capita ano. Nós vamos chegar lá, devagarzinho. Um excelente Natal para todos vocês. Obrigada, Dayer. Um ótimo Natal para você e também para você que acompanha o AgroJornal. E lembre-se, se beber, não dirija, viu? Muito obrigada pela sua companhia. Ótimas festas para todos nós e não deixe de acompanhar o AgroJornal também na internet. Uma ótima semana para todos nós e a gente se encontra com certeza, hein? Tchau.